Um, deixa calma, eu mesmo descanso a alma Esquençam, nem me deixam calma Dois namoradas, ah O que eu tenho na mão Hoje em dia não se faz na mão Cada um hoje em dia tem o seu oitão Diz que eu, ei Mente de vilão, isso é trap Tem umas coisas na rua que acontecem, assustam o cão Essas vadias verificadas que esses caras sonham Amém, e ela tem um tesão incubado Por isso que eternamente vai ficar de castigo Ah, piranha, puta falsa Acho que tá no DNA Se eu parar pra contar, será que o meu ane vai acreditar? Putaria, acho que hoje eu vou falar besteira Não me segue que eu já tô na beira Tipo o Billie Jean Meu nego, esse filho não é meu Michael Jackson E ela vem com o vestido de um bubaro Só de três eu me sinto até curly Esses caras sugando e sonando História da breve No dia seguinte Ele copia Se a chop é mais fraco Falta a linha No nariz